Pato Basquete e São José dos Pinhais se enfrentaram no sábado à noite no ginásio do SESI. Foi a primeira partida do Pato no segundo turno do Paranaense de Basquete. O Pato só tinha perdido para Londrina, marca que manteve, pois não tomou conta do adversário. O bom desempenho enquadra com muita orientação técnica. Venceu todos os quatro tempos. Foi a segunda vitória contra o São José dos Pinhais. No primeiro turno já tinha vencido a equipe da região metropolitana de Curitiba. Placar final, Pato Basquete 89 e São José dos Pinhais 61. O Pato atualmente é líder, mas tem um jogo a mais que Londrina. Próximo adversário do Pato no dia 29 de setembro no norte do estado.